Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo, canal Buscando a Meta aí, com o prazer de apresentar para vocês o nosso amigo Francisco, tá? Foi aluno nosso, tá aí na luta com a gente diariamente. Fala Francisco, tudo bem meu amigo? Dá um oi para a galera aí por favor. Tudo bem Gustavo, como é que vai pessoal aí? Feliz aí por estar participando aí com vocês. Opa, muito bom. E aí Francisco, diz para a gente cara, você foi de qual turma? Eu, poxa, está completando o ano que eu fiz em julho do ano passado, foi com uma turma que, pô, muito legal. Aliás, eu tive a oportunidade de participar de outras turmas em outros momentos, assim, de rever, poder recapitular. E várias pessoas, muito legal, muito legal, gente muito interessada, muito legal durante todo esse curso. Mas foi em julho do ano passado que eu fiz, e agora está completando um ano e, graças a Deus, continuando com essa turma aí, que é o Buscando a Meta, né? E Francisco, o que você achou do curso? O que você gostou? O que você achou da metodologia abordada? Rafael, cara, assim, uma coisa muito interessante é que eu vou falar um pouco do background que aconteceu com cursos, que eu tive com cursos. Eu tenho já experiência no mercado financeiro, eu trabalhei em bancos e... Eu trabalhei em bancos, já trabalhei no mercado financeiro e tinha um certo conhecimento do mercado financeiro, não no detalhe como foi feito no curso, mas eu tive a oportunidade de fazer outros cursos, de ter conhecido alguns cursos e... porque eu coloquei como objetivo tentar melhorar a minha rentabilidade, melhorar meus recursos, através de cursos no mercado financeiro, cursos de opções, cursos de gráficos também, mas eu tive, assim, experiências negativas com relação a vários cursos. Eu estava até desistindo de operar nesse mercado, fiz um curso antes do curso Buscando Meta, eu fiz um curso onde... não foi muito legal esse curso, mas foi onde eu pude conhecer o Rafael, conhecer o Gustavo, conhecer através de Facebook, vendo respostas de vocês em algumas páginas, e o que me deu interesse de conhecer vocês, porque todo mundo se referia de uma forma diferente a esse curso. foi aí que eu precisava não mais fazer curso, não mais ir para esse mercado, eu resolvi tirar mais informações desse curso do Buscando Meta, muita gente falando bem, não via nenhuma pessoa falando mal, ao contrário dos cursos outros que eu fiz, e foi onde eu tive a oportunidade de... de me propor mais uma vez, e conheci o curso, e cara, foi fantástico, porque foi realmente a virada que eu precisava para entender melhor o que eu estava fazendo, porque até então eu estava fazendo de uma forma muito amadora, porque os cursos me direcionavam para essa coisa amadora, onde eu tive realmente um contato com o Buscando Meta, que foi uma coisa muito mais profissional, mas muito realmente diferenciada em relação a outros cursos. Então, Francisco, como é que tem sido o seu rendimento aí nesse mercado pós nosso curso? Como é que está o teu aproveitamento? Que pergunta interessante mesmo, Gustavo, porque, cara, assim, eu até imagino que a gente vá falar sobre indicação do curso, cara, assim, eu tenho todo o interesse que muita gente faça, porque assim, olha, foi uma mudança radical na minha vida, eu passei a ter resultados durante um tempo, eu acho que o vício que a gente tem por outros cursos, e aquela coisa de pintar por si próprio, fazer resultados, no começo eu patinei, no começo eu tive ganhos e às vezes perdas, e aí eu passei a me dedicar mais tempo ouvindo as indicações de vocês, não a indicação de pontos, mas a indicação, porque assim, o interessante é que vocês ensinam a gente a pescar, isso é muito interessante, o curso Buscando a Meta, ele não tem o interesse de fazer com que você ganhe sem você saber por que você está ganhando, isso é um diferencial muito grande. Então, eu, por algum tempo, Gustavo, até gostaria de falar dessa experiência, eu sempre fui líder, eu fui gerente, fui diretor no banco, e eu tinha um ditado que eu escutei, ele era inglês, ele dizia mais ou menos assim, que era de pescador, ele dizia assim, quando as coisas começam, ou quando as coisas estão dando errado, procure fazer aquilo que o capitão mandou. Então, a gente tem mania de tentar dar a solução por nós, e aí foi quando eu comecei a buscar, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou começar a escutar, porque, poxa, é muito interessante o stop é vida que o Rafael fala, o gerenciamento de risco que o Gustavo fala, eu falei, eu vou começar a procurar fazer isso e seguir a linha, e eu comecei a fazer isso com vocês. E os resultados, eles passaram a ser contínuos, realmente, não era aquela coisa que ganhava 100, perdi a 50, ganhava 200, de repente, perdi a 300, comecei realmente a seguir o script, seguir o que eu estava aprendendo, indo na linha do que realmente era gerenciar o risco, e eu vou te falar, eu até tinha dado um testemunho para o Rafael no grupo esses dias, no mês de julho eu não tive um dia de perda, todos os dias foram ganhos. E tem sido assim já há alguns meses, desde que eu comecei a me dedicar com mais afinco a seguir realmente o gerenciamento de risco, que é uma coisa que a gente fala bastante no grupo, que vocês alertam, porque assim, o mercado tem realmente todo dia, e se a gente consegue administrar isso, gerenciar isso, dá resultado. Eu sou testemunha disso, porque assim, eu já estou há três meses vivendo do mercado, porque eu deixei sair do, me desleguei do meu negócio, do que eu estava, do meu trabalho, e estou me dedicando 100% a esse, essa nova oportunidade que eu estou tendo, de treino, e foram bem acima das metas que foram estabelecidas, graças a Deus e graças realmente ao aprendizado desse curso. Então eu fico muito satisfeito em dizer, o curso é sensacional. Pô cara, obrigado cara, fico muito feliz. Até sem palavras cara. É, a gente fica muito feliz em ver isso, porque a gente pega o balanço dos alunos, tem alunos que entram com a gente sem nunca ter visto absolutamente nada, não sabem nem o que são candlesticks, e tem resultados maravilhosos. Tem outros alunos como você, que já vem com uma carga, que já trazem uma bagagem do mercado, mas já trazem também, automaticamente trazem vícios que são muito ruins para as operações, e mesmo assim conseguem se desvincular desses vícios ruins e conseguir ser vencedor. E cara, isso para a gente só traz felicidade cara. É de puta virada de chave né. É, virada de chave mesmo. E Gustavo, Rafa, se eu indicaria esse curso, até mesmo o objetivo desse vídeo assim, para mim, ele é secundário para divulgar o vídeo, mas ele é primário no sentido de fazer o seguinte, de alertar as pessoas, para quem puder ter oportunidade, venha conhecer realmente o curso, porque assim, eu andei muito por esse mercado, eu tenho 56 anos, são 38 anos no mercado financeiro, eu tive bastante oportunidade de conhecer vários cursos, mas eu nunca tive oportunidade de conhecer pessoas assim, fora da curva, no sentido de ensinar, ensinar, ensinar. E quando está cansado, ensina de novo. Então, puxa, isso é muito bacana. Então, quem tiver oportunidade de vir, conhecer, de vir com a gente, vai ser muito legal, muito legal mesmo, porque assim, eu estava perdido e fui realmente resgatado por esse grupo, fico muito satisfeito com o grupo, todas as pessoas que estão no grupo, nunca vi, nem uma pessoa, já tem um ano de curso, nunca vi uma pessoa sequer, uma pessoa sequer, ter dito que esse curso não foi extraordinário. Então, quem puder realmente, tem que agarrar essa oportunidade, que é realmente uma oportunidade de ouro. Pô, Francisco, gratidão, cara. Valeu mesmo. Gratidão, gratidão. Eu fico muito feliz, cara. Ver teus resultados assim, me deixa a gente muito feliz. É muito bom, cara. É muito gratificante. Porque, Francisco, é muito ruim você olhar a sala, às vezes, várias pessoas no game e outras pessoas no loss e, poxa, mas eu entrei no mesmo lugar, só que me faltou gerenciamento, esse tipo de coisa é muito ruim de ver. Eu passei muito por isso, cara. Eu passei muitas vezes por isso. Eu vi o Rafa falar assim, poxa, sensacional, cara. Mas eu não estava nesse grupo, cara. Porque, assim, realmente, eu... E você vê, Rafa, eu insisto quando tem os grupos, cara. Eu insisto, assim, quando tem as aulas, para falar assim, cara, segue, cara. Segue a minha. Porque, assim, eu não fiz um mês de simulado. Eu não segui um mês de simulado. Eu já entrei, dois, três dias já fui fazer. Eu tomei muito stop porque eu batia no zerar, quando não era zerar e tal. Eu fiz muita coisa, assim, que eram primárias. E, assim, imagina eu que tenho um conhecimento do mercado, conhecimento de algumas coisas e estava apanhando. Então, eu insisto até mesmo quando estou no grupo com o pessoal, eu falo assim, cara, segue. Você vê que o Robson, eu falo, Robson, realmente é isso, cara. 50 reais que você fez, cara. Fantástico, cara. Ele já está com 100, com 200 e, pô, se eu tivesse feito isso que ele fez, como eu falei, se eu não estava gostar, eu gostava de ter ido com outra conversa que eu tive com o Rafa. Eu comecei com 300 reais e posso falar agora aqui para o grupo, se vocês quiserem gravar. Hoje eu fiz 2.500 reais, sem calor algum, realmente, seguindo o script, seguindo a análise, olhando os pontos fortes. Então, eu estou muito satisfeito nesse sentido. E, assim, vocês desenharam um curso que é vencedor. Então, poxa, quem realmente puder vir, cara, vai ser vencedor com a gente. A gente tenta, de fato, Francisco, alertar, cara, onde a gente errou, ver a dificuldade que a gente superou para poder passar o mais fácil possível. Porque quem começa sem auxílio nenhum, cara, sofre muito. Eu acho que eu até demorei um pouco para assimilar isso, cara. Porque, assim, as coisas parecem bom demais. E, realmente, é bom demais. A gente tem, realmente, a oportunidade de ter pessoas técnicas com vocês. Eu até falo com minha esposa, assim, por um tempo, ela teve até ciúmes, tanto falava de vocês. É muito bacana. Fala da gente, depois fica falando que está fazendo swing com o Rafael. Aí, aí, ferrou. Aí, ferrou. Mas, assim, cara, a Sônia, cara. A Sônia, quando eu vi os resultados, a Sônia, assim, a Sônia na sala. A Sônia falando. Cara, eu fico, assim, maravilhado. Pô, que coisa bacana, cara. Muito, o Chicão. O Chicão que eu ouvi também, passou por alguns apertos. Apertos hoje eu vejo falando, sim. Então, quando a gente vê que seguir o script, administrar, que é o que a gente falou hoje um pouco aí, administração do risco, gerenciamento. Cara, a gente vai minimizando os erros, né? Então, assim, é como você falou, Gustavo. Realmente é a gente tentar minimizar as falhas aí, né? Porque, à medida que a gente tira o foco do erro, a gente sai do range do erro, você aumenta o range do acerto. Então, não é fácil acertar. Não é fácil acertar. Mas você aumenta as suas chances de acerto grandemente, né? Beleza. Vamos fechar aqui. Então, cara, parabéns. Você está de parabéns aí. Continua nessa e pode contar com a gente aí a hora que você quiser. Sabe aí, que você pode mandar mensagem no privado a hora que você quiser, que é família mesmo, grupo VIP. Tá bom? É isso aí. Legal. Legal, né? Então, galera, essa foi a história do Francisco. O Francisco está com a gente aí há um ano, né? Assim como várias outras pessoas que entraram para poder fazer o nosso curso, ele também já tinha uma bagagem. E com essa bagagem vieram alguns vícios, também vícios ruins, né? De se operar. Tudo isso, né? Foi de um pouquinho em pouquinho, a gente foi moldando, né? E ele conseguiu hoje chegar nesse ponto de destaque. Então, vocês viram a Sônia também nos nossos últimos depoimentos, que não tinha conhecimento algum, zero. E todos eles acabaram se nivelando. Então, o nosso curso, ele não é só para quem nunca viu nada do mercado. Ele é também para pessoas que também estão já há um tempo no mercado, que já têm uma bagagem, mas que não estão conseguindo ter aproveitamento no mercado. Porque ele consegue, de fato, abranger tudo isso. Se você quer fazer parte dessa família, quiser conhecer um pouco mais dessas operações, um pouco mais da nossa didática, do nosso olhar para o mercado, não deixe de entrar em contato com a gente. Os nossos contatos estão aqui na descrição. Você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, no Telegram, ou aqui mesmo no chat. A gente vai estar respondendo vocês com o maior prazer. Espero que vocês venham fazer parte dessa família vencedora, porque assim como o Francisco, você também pode. Esse foi mais um vídeo do canal Busca na Meta. Francisco, muito obrigado, irmão. Segue firme. Gratidão, amigo. Eu tenho certeza que você vai muito mais longe do que você já foi até agora. Vamos juntos. Vamos juntos. Estamos juntos aí. Valeu. Obrigado. Esse foi o canal Busca na Meta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.